E o Estoril também não ficou atrás. Foram descobertas vozes que não deixaram quaisquer dúvidas. Eu fiquei absolutamente encantado com a tua versão do Se Eu Fosse No Teu Olhar. Sim. E o voto é... sim. E não foi a única. Próxima etapa, selecionar os que são verdadeiramente excepcionais. Press Enter, Roger. Confirmado, Charlie.